Olá, eu sou a Nilma, eu estou coordenadora de proteção e defesa civil em Itabira. Estamos aqui para trazer para vocês um apanhado sobre o último simulado. Tínhamos a expectativa de 876 pessoas participantes desse simulado, uma vez que essas pessoas estão inseridas nas AS, que é a zona de autossalvamento. Então, fizemos durante os últimos 3 meses, foram os trabalhos em conjunto junto ao empreendedor, para que a gente pudesse, a Vale, para que a gente pudesse trazer esse simulado nesse momento. O treinamento simulado, a gente faz um cumprimento de lei para que a população seja treinada e ter a condição de se autossalvar, por isso chama zona de autossalvamento. E essa condição, para que essas pessoas conquistem essa condição de autossalvamento, realmente as pessoas vêm e têm essa oportunidade desse treinamento. Então, esse treinamento, a gente toca a sirene, aí a pessoa segue a rota de fuga e vai até o ponto de encontro que ele está localizado em um local seguro. Neste momento, a gente aproveita também para fazer o teste sonoro das sirenes, a gente aproveita também para que todo o sistema de defesa social tenha a oportunidade de treinar. Então, dentre eles está o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o próprio Ministério Público, através da EICOM, que compõe também a sala de comando. Temos também as várias secretarias, que compõem a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil no município. Dentre elas, a Transita, que faz o fechamento das vias. Então, antes que aconteça esse toque de sirene, todas as vias são fechadas para garantir a segurança das pessoas que vão participar do evento. Então, essa é a informação que a gente tem para trazer para vocês. Até o momento, a gente tem apurado em torno de 26% da população participante. Ainda estamos aguardando os dados finais, mas o simulado em si, para a gente, não é só o dia do simulado. É também o trabalho que é feito antes do simulado, onde a visita às residências traz o conhecimento para essa população do que se trata essa zona de alto salvamento, do que se trata essa área de mancha. Então, todo esse trabalho é realizado também em reuniões públicas, seminários orientativos, para que a população esteja realmente, tenha o conhecimento da situação que ela se encontra. Então, a gente traz essa informação para vocês e a gente agradece a participação de todos. Defesa Civil somos todos nós.